E olha gente, passa bem o motorista de um caminhão carregado com laranjas que se envolveu em acidente ontem à tarde na rodovia Washington Luiz em Rio Preto. A cabine se soltou do caminhão e ficou totalmente destruída. Da carroceria, quase nada sobrou. O caminhão seguia pela rodovia Washington Luiz, sentido interior capital. E na altura do município de Ushua, o veículo cruzou o canteiro central, passou pela pista do sentido contrário e foi parar em um buraco no acostamento. A carga ficou toda espalhada pela pista. Apesar dos estragos no caminhão, o motorista foi socorrido com ferimentos leves. O veículo foi retirado do local cerca de duas horas após o ocorrido. A polícia não sabe o que pode ter provocado o acidente e as causas serão investigadas. Imaginamente que impressiona, mas por sorte está tudo certo.